Oi gente, tudo bom? Olha só, estou aqui de cenário novo, viu só que bonitinho, foi o Thiago que fez, eu acho que esse é o meu primeiro vídeo gravando no cenário novo. Espero que vocês gostem, que o vídeo de hoje tá super diferente, eu nunca gravei nada assim, eu testei alguns experimentos da internet, vim mostrar pra vocês. Eu vou contar que eu testei vários, vários não deram certo e os que eu tô mostrando aqui nesse vídeo foram todos os que eu testei e deu realmente certo, tá? Tem uns truques muito legais, espero muito que vocês gostem. E se vocês gostam de vídeos assim, curtam muito, eu vou colocar uma meta de 20 mil likes nesse vídeo. Fiquei ousada, né? Se atingir 20 mil likes, quem sabe eu posso fazer mais um, trazer uma segunda versão fazendo experimentos, testando esses experimentos legais, divertidos, que a gente nunca imaginou, né? Então espero que vocês gostem, não esqueçam de se inscrever no canal, que eu sei que você que tá aí me assistindo não é inscrito no meu canal, se inscreve, tem muita gente que assiste e não é inscrito, gente. Então se inscreva clicando no botãozinho aqui embaixo ou aqui embaixo, assim você sempre vai receber as novidades. Agora no mês de março eu tô postando vídeos todos os dias, inclusive, solta a vinheta! E agora sim, gente, vamos lá para o vídeo! Então vamos lá para o primeiro experimento. Você vai colocar água até a metade de um copo, mais ou menos, depois você coloca uma porção de milho, depois um pouquinho de vinagre e para finalizar, uma colher de bicarbonato de sódio. E olha só o que vai acontecer. Essa é a primeira reação de sair tudo pra fora e depois a pipoca vai ficar dançando ali entre a água e o vinagre, gente. É bem divertido você ver a pipoca vai pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Esse experimento é só mais divertido de olhar, de ver a reação da pipoca junto com o bicarbonato de sódio, vinagre e a água. Eu achei bem divertido! O segundo experimento você vai precisar de um ovo, de um potinho com tampa, e aí você vai colocar o ovo dentro e vai cobrir ele todinho com vinagre. Daí então é só fechar e esperar 24 horas. Depois de 24 horas você vai tirar todo o vinagre de dentro e vai lavar, digamos assim, o ovo vai deixar a água cair e vai esfregando com os dedos e a casquinha do ovo vai saindo, porque o vinagre ele vai ter um efeito de tirar, de amolecer a casquinha do ovo, sabe? E aí depois de esfregar ele vai ficar levemente transparente, dá um efeito super legal e ele fica bem molinho. Você pode jogar que ele vai meio que pular na pia, sabe? Você pode apertar também, ele lembra aquelas bolinhas anti-estresse, mas você não pode apertar muito forte e nem jogar ele muito do alto, porque senão ele estoura, tá, gente? E se você quiser um ovo colorido é só colocar em uma água com corante por uns 10, 15 segundos que ele já pega a cor. Eu coloquei ele numa água com corante verde e ele ficou dessa cor, olha só que divertido. E se você colocar a lanterna do celular atrás dele, ele fica um ovo neon, gente. Olha isso que demais, eu achei sensacional. Muito divertido pra você fazer com as crianças em casa, né? No próximo experimento nós vamos usar um copo com água e colocar um pouquinho de corante, só pra ficar mais divertido não é necessário, tá? O corante pode ser da cor que você quiser. E aí então a gente vai pegar um prato, um palito de fósforo e vai quebrar a pontinha dele. E pra deixar ele em pé a gente vai colocar uma moeda de contrapeso. E aí então é só colocar um pouco do líquido ali no prato, daí você acende fósforo e logo em seguida já tampa com o copo. E olha só o efeito que dá, ele suga assim, cria como se fosse um vácuo e suga toda a água que fica ao redor. Eu achei sensacional. O próximo experimento também é muito divertido de assistir. Você coloca um terço de água em um copo, depois dois terços de óleo e aí coloca umas gotinhas de corante de alimento, tá? Pode ser de qualquer cor. E aí em seguida é só jogar uma aspirina efervescente, você vai ver a mágica, como o meu corante era vermelho, parecia a sensação de lava, sabe? Nossa, eu achei muito divertido. Ele fica um tempão ali pra cima e pra baixo, essas bolhas assim vermelhas, sabe? É bem divertido. Testa aí na casa de vocês e depois me contem. E o último experimento de hoje é um dos meus favoritos. Você vai precisar de um saquinho de ziplock, lápis bem apontados e água. Então você vai encher o saquinho de ziplock de água, depois vai fechar, deixar ele bem fechadinho, bem vedadinho. E aí então é só você furar o saquinho com água. A mágica é que não cai nenhuma gota de água, gente. É incrível. Eu não sei como isso acontece, mas eu achei sensacional. Testa aí na sua casa e me conta depois, hein? Você vai ver que é muito divertido. E aí, gente? Gostaram do vídeo, dos experimentos? Me contem aqui embaixo qual foi o seu favorito. Qual que você ficou de cara? Pensei, meu Deus, eu preciso testar isso pra ver se realmente dá certo. Me contem aqui, eu vou amar saber. Não esqueçam da nossa meta, hein, gente. Mil likes. Então cliquem muito no gostei. Não esqueçam de se inscrever clicando nessa bolinha aqui do lado e de assistir o último vídeo do Janto do Dia aqui do lado. É só clicar aqui. Clica aqui que você vai assistir se você não viu ainda, tá bom? Um beijo enorme e até amanhã. Tchau! Tchau! Tchau!